As chamas atingiram a mata que fica no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Moradores filmaram as labaredas que estavam muito próximas das casas. Foi desesperador. Fogo absurdo, pegando a copa das árvores. Calor imenso, estou mais de 30 metros de distância. Calor insuportável. As chamas oscilavam. Quando aparentava que o fogo ia se extinguir, ele voltava ainda mais intenso. Agora pegou na grana. Olha, cara. Nossa, cara. Rapaz do céu, cara. Bombeiros primeiro evacuaram a área, para depois começar a debelar o fogo. O calor era insuportável. As labaredas estavam tão altas que o fogo chegou a atravessar. Passou por uma das pistas da avenida Rita Vieira de Andrade, passou aqui pelo canteiro central, passou pelo outro ponto até chegar, lá do outro lado. Foram mais de 50 metros. Foram gastos mais de 3 mil litros de água para controlar a situação. Os bombeiros fizeram um trabalho preventivo no local. O fato ocorreu justamente no momento em que a Defesa Civil emitiu estado de alerta devido à baixa umidade do ar. E este não foi o único incêndio de grandes proporções nas últimas horas na capital. Por volta das 11 horas da noite, uma borracharia foi tomada pelas chamas na rua Alto da Serra, na região das Moreninhas, em Campo Grande. O ato teria sido criminoso. Jogaram fogo lá em cima, jogaram fogo lá dentro. Tinha um cara que jogou fogo lá e foram jogar fogo no canto do Darcy Ribeiro. Houve corre-corre. Foi desesperador. Algumas pessoas passaram mal, entre elas comerciantes de uma lanchonete que fica ao lado e que também foi atingida pelas chamas. Moradores reclamaram da falta de viaturas dos bombeiros na unidade que fica nas Moreninhas, o que poderia proporcionar um combate mais eficaz. O bombeiro demorou demais para chegar. É muita borracha pegando fogo. Mais ou menos meia hora pegando fogo e ninguém veio atender a gente. O bombeiro falou assim, tem viatura aqui, mas está quebrada. Agora aqui não pode fazer nada, vocês vão ter que ficar ligando. É rebotante isso, porque é bombeiro dentro da Moreninha. E aconteceu isso com esse senhor. Enquanto os militares do Corpo de Bombeiros faziam combate, o fogo atingiu a fiação elétrica. Foi um momento de tensão. Se tivesse vindo um pouquinho mais rápido, eu acho que teria conseguido salvar alguma coisa.